Lances do rei do futebol, jogando pela seleção brasileira, também jogando pelo Santos, ele sendo caçado dentro de campo. Olha as imagens, são imagens que chocam, muitas delas violentíssimas, das grandes poncadas, olha, cotovelada, meu amigo, na altura do pescoço, só desse jeito que o pessoal conseguia parar o rei Pelé. Craque talentosíssimo, né Samuel Cintas? Não há dúvida, é indiscutível o rei Pelé que esteja ao lado do pai. É isso aí, bom, a gente tem aí nessas imagens do Pelé sendo caçado em campo, e a gente tem as homenagens que estão acontecendo ao redor do planeta, em, claro, homenagem ao rei Pelé. Vamos ouvir. Brasileiro, nascido na cidade mineira de três corações, Pelé encantou o mundo com a bola nos pés. Nesta sexta-feira, um dia após morrer em decorrência de complicações causadas por um câncer, fãs de todo o mundo lamentaram a perda do rei do futebol. Em Calcutá, na Índia, o Salt Lake Stadium abriu as portas para uma cerimônia em homenagem ao tricampeão mundial. Pelé é um jogador e tanto, ele é o melhor do mundo de todos os tempos, aquele entre os melhores jogadores. Ele partiu deste mundo, parece que uma estrela caiu do universo. No vizinho Paquistão, a idolatria por Pelé vai dos mais velhos até as próximas gerações do futebol no país. Em todo o Paquistão e em todo o mundo, a maior perda é que nenhum outro Pelé vai surgir novamente. Podemos tentar fazer um jogador como Pelé, mas ele era um jogador tão incomparável que ninguém jamais seria como ele ou poderia nascer de novo. A morte do tricampeão mundial foi capa de jornais por todo o mundo, como o Liberation e o La Provence, na França. Ele é o maior jogador, mesmo que haja Messi e Ronaldo hoje. Ele continuará sendo o maior jogador de todos os tempos. É claro que não é a mesma coisa hoje. O jogo era diferente, mas para igualar Pelé, você tem que acordar muito cedo porque é impossível. Do outro lado do Canal da Mancha, britânicos também pagaram um último tributo a Pelé. O futebol são jogadores como Pelé, como Maradona, como Messi. O futebol são jogadores como Pelé, como Maradona, como Messi. Mas Pelé, ele fez isso em um nível completamente diferente. Tendo vencido tudo o que ele ganhou e também a história por trás de onde ele veio, o que ele representa e como ele apoiou as comunidades em seu país. Isso é extremamente raro de ver no mundo do futebol. Então é uma enorme perda. É, meu amigo, são as imagens importantes aí do rei. Aos 50 anos agora, ele se despedindo da seleção brasileira, aí jogando nos Estados Unidos também. Com 50 anos de idade, o homem ainda foi a campo, ainda fez diferença mostrando o talento dele no futebol. É para poucos, né, Samuel Cinto? Não é todo mundo que tem a capacidade, por exemplo, aos 50 anos, jogar bola, jogar com atletas mais jovens, jogar um jogo inteiro. Olha isso aí. Com 50 anos de idade, meu irmão, você está doido. O que é isso? Pois é, exatamente. A história que tem que prevalecer, né, para que os mais jovens, eu mesmo não tive a oportunidade, né, de ver os lances do Pelé, o que a gente consegue ver é pela história. Sim. Exatamente a história que não deve ser apagada, né, para que os jovens do futuro não se esqueçam do grande rei. Obrigado.